E eu quero saber, como é que tá aí hoje o seu Instagram? Você sente que ele é ingrato? Que você trabalha, trabalha, trabalha e parece que as coisas não andam? Que você faz, faz, faz e parece que não vai, não vai, não vai? Você faz um stories e em 24 horas ele some, você faz um post e amanhã ninguém lembra mais, você faz uma live e depois já era, ninguém mais quer saber da sua live. O Instagram, ele é muito assim, ele é uma mídia de momento. Você precisa de muito tempo e energia nele. Então parece que o tempo inteiro você tá alimentando, alimentando, alimentando ali e o tempo inteiro ele tá matando tudo que você fez. Eu não sei se você sente isso, as suas visualizações diminuíram? A sua entrega, seu alcance diminuiu? Parece que você tá fazendo e produzindo conteúdo e ninguém tá te ouvindo? Isso acontece porque o Instagram, ele é uma mídia social. A gente já vai falar sobre isso. Mas eu acho que o que mais pega é que no meio disso tudo as pessoas não entendem que o Instagram cada dia mais tá ficando chato. Tá cheio de gente como você e eu querendo vender nossos produtos físicos lá. Eu tenho a Francisca Joias, eu quero vender meus produtos lá. E aí as pessoas estão no Instagram pra quê? Porque lá é uma rede social, é um lugar de socializar. Existe aqui no Instagram, muitas vezes, uma falta de você, empreendedora, entender e reconhecer o que você tá construindo, o que você tá fazendo e pensar no alcance que você tem. Por exemplo, se você hoje faz um post e esse post alcança 100 pessoas. Imagina se 100 pessoas entrassem na sua loja. Sabe o que acontece? Todo mundo que tá no Instagram não é exatamente o seu cliente, ele tá lá no topo do funil. Então o que você tem que colocar energia não é simplesmente em ter mais seguidores. Eu quero que você venha comigo e entenda só uma coisa. Se você sabe vender, você vai conseguir vender com poucas pessoas no Instagram. Se você não sabe vender, você vai ter milhões de seguidores e não vai fazer venda. Só que o nosso objetivo aqui é o quê? Vender. Você tem produtos físicos e quer vender mais através da internet. Virou uma chavinha pra você? Você entendeu que pra vender você não precisa de milhões de pessoas? Você precisa das pessoas certas com você, consumindo o seu conteúdo, entendendo o que você faz, recebendo uma ação de venda em massa, sendo impactada da maneira correta pra você fazer venda, ok? Outra coisa que eu preciso alinhar sobre uma verdade do Instagram com vocês é sobre sorteio, né? Tem gente que acha que sorteio ainda realiza muita coisa. Mas eu preciso te dizer, sorteio é muito bom. Ai, Sabrina, como assim sorteio é bom? Sorteio é maravilhoso, sabe por quê? Sorteio feito de maneira estratégica aumenta o teu engajamento, potencializa suas redes sociais, valoriza mais as pessoas que estão ali com você. Agora, sorteio que você divulga no perfil do cantor famoso pra as pessoas te seguirem porque vai ter um sorteio de um carro, não acrescenta nada no seu negócio. Comprar seguidores não acrescenta nada no seu negócio. Às vezes a gente acha que é óbvio, mas muita gente não caiu a ficha ainda sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, é muito importante você entender que o Instagram tem grandes oportunidades. Veja aqui grandes influenciadoras que criaram negócios a partir do Instagram. Bianca Andrade, que é minha amiga, eu sou mentora dela, inclusive, é o fenômeno brasileiro, é a maior empreendedora do Brasil que criou um império e que ela começou o império dela produzindo conteúdo aqui na internet. Nativosa é outra grande milionária brasileira, empresária, visionária, revolucionou e dita moda no Brasil, começou aqui na internet. Bruna Tavares, também um nome muito forte na maquiagem, começou com um blog, era o blog Pausa para Feministas, migrou para as redes sociais e criou um grande negócio aqui. Então, aqui no Instagram, tem muita oportunidade. O Instagram é uma porta de entrada de oportunidades para quem tem método, para quem tem mentalidade, porque ele é a ferramenta. O Instagram é uma porta de entrada de oportunidades e aí a e e e